Sra. Presidente, vereadora Carina, senhores vereadores, vereadora Cláudia, munícipes, imprensa, saudar aqui os munícipes, munícipes em nome do Fabrício. Primeiro dizer, como eu não voto no projeto do horário da sessão, só para externar aqui, que a minha preferência seria pelo horário das 16 horas, o vereador Jorge apresentou inicialmente o projeto com proposta às 16 horas, depois fez uma emenda, buscou um entendimento, isso é válido, porém eu entendo que se fosse um horário mais para frente, ou seja, 16 ou 17 horas, de uma certa forma, facilita a participação da população. A gente já ouviu falar muitas vezes, a população não participa. Realmente é uma dificuldade, sim, da população participar, mas nós temos que insistir sempre nesta participação. Dizer também, vereadores, vereador Peixão, que me ouve atentamente, que nós podíamos pensar, mas fica aqui uma sugestão também, eu acho que as sessões, e a gente tem tido essa experiência, vereadores, vereadora Karina, nesse momento preside a sessão, nós temos tido uma experiência que a primeira parte da sessão está apertada, está muito apertada, hoje foi um exemplo disso, eu queria usar 10 minutos da hora do presidente não conseguir, nós podíamos pensar, fica aqui uma sugestão para a gente pensar, mas tem que ser coletivo, não dá para ser individual, uma vontade do Pedro, do Rocine, tem que ser coletiva, de ampliar um pouquinho esse horário da primeira parte, possibilitar, sei lá, talvez duas horas e meia na primeira parte, possibilitar que as pessoas venham aqui, utilizem a tribuna, os vereadores todos possam falar, a gente tem um tempo maior para debater algum requerimento, enfim, fica aí essa sugestão, eu acho até que, porque a segunda parte, ela pode ser prorrogada, então você não precisa se preocupar muito com a segunda parte, mas a primeira parte não, nós não temos essa possibilidade hoje de prorrogar. então tem tido caso aqui, você mesmo já teve uma convidada que veio para a tribuna, a gente, a Câmara, os vereadores naquela oportunidade autorizaram o uso, mas fica sempre essa situação de aperto nessa primeira parte, fica aí minha sugestão para a gente pensar junto, nesse novo formato, ampliar um pouquinho esse horário, duas horas e meia, ou até três horas, se os senhores acharem interessante. A segunda questão é do lixo, rapidamente dizer que, em relação ao lixo, já foi colocado aqui, eu já tinha feito um requerimento no final de março, recebi a resposta, e eu acho que é um assunto realmente para ser debatido, que aqui na resposta da secretária, ela disse que não há alteração de valor, porém, há uma redução, se locais que passavam todos os dias, hoje não passa mais, há uma redução de quilometragem por parte da empresa, e muito provavelmente até de pessoal, seria interessante a gente levantar se o quadro de pessoal da empresa se manteve depois da alteração, porque eu acho que há uma probabilidade, aí o sindicato pode nos ajudar, do turismo, se houve redução de funcionários ou não. E o terceiro tema, rapidinho, já vou pedir um minuto a mais, presidente, em relação à saúde, em relação à saúde nós vamos ter, aproveito para convidar também os moradores, munícipes, ou melhor, os vereadores já foram convidados pelo vereador Peixão, essa reunião de amanhã da comissão também vai ser uma reunião muito importante, porque em nenhum momento o doutor Aldenis esteve no mesmo palanho, mesma reunião, mesma plataforma, que a Silvia Stort, do Estado. Há falas aí que eu não concordei com a Silvia, a questão do Aldenis precisa estar os dois para que avance um pouquinho mais, como foi dito aí, é importante que tragam, de preferência, alguma solução para a situação difícil que o município está vivendo na questão da saúde. Então, um detalhe também que está me intrigando, vereador Peixão, é que agora, aos 46 do segundo tempo, já na prorrogação, o município resolve fazer, mais um minuto, presidente, o município resolve fazer adaptações no hospital, adaptações estas que podem levar, eu acredito que entre a licitação e a execução, cinco, seis meses, ou seja, pelo andar da carruagem, a impressão que esse hospital não vai funcionar este ano para a população. O que é, é lamentável, é lamentável, depois de dois anos de construção, depois de construído, entregue em novembro do ano passado, em agosto ele já estava pronto, diga-se de passagem, foi entregue em novembro por uma questão aí do prefeito ter decidido, mas o secretário precisa dizer por que que nessa altura do campeonato resolveu-se fazer adaptações, por que não antes, e são questões que amanhã o Aldenis precisa responder, não só para mim, mas para a população de Rio Preto. Muito obrigado.